Bom galera, aqui é o acesso do produto Maxis Mentois, aqui no Mercado Livre, mais uma vez agradecendo o seu acesso, trazendo pra você hoje, personagem do Arqueiro Verde, o Oliver Queen, o Green Arrow, né? Saiu pela coleção da DC Universe, Infinite Heroes, coleção bacana pra você, o boneco aproximadamente 10 cm, com articulações em pescoço, ombros, cotovelo, cintura, virilho e joelhos, né? Lacradinho na cartela, blister em bom estado de conservação pra quem gosta de bater na cartela. Essa coleção aqui é um sucesso, lembrando a você que por favor, se for utilizar o Mercado Pago, sobre qualquer uma das suas opções de pagamento, antes do lance, consulta através de perguntas do vendedor, o valor do envio pra sua cidade, tá? Pra que você possa acrescentar ali junto. É isso aí, força sempre que tudo dê certo pra todos nós, trilha de fundo do desenho pra você matar a saudade.